A dose de reforço de segunda a quarta-feira para a população geral acima de 18 anos que completou o esquema vacinal até o dia 23 de novembro de 2021. Dose de reforço para gestantes e puérperas que completaram o esquema vacinal há quatro meses, até no dia 21 do 11 de 2021. Nas salas de vacina dos bairros, das 8 às 11 horas e das 13 às 16, no drive-thru, das 8 às 16, na sala de vacina central, das 8 às 17 e 15, e a repescagem dose 2 da Coronavac para crianças de 6 a 11 anos. Na sexta-feira, dia 25, na sala de vacina central, das 8 às 17 e 15, salas de vacina dos bairros, das 8 às 11 horas, no drive-thru, das 8 às 16. É obrigatório o intervalo de 15 dias entre as demais vacinas do calendário de vacinação. Crianças que tiveram covid-19 devem aguardar 30 dias para vacinação. Todas as informações sobre documentação necessária e o plano de imunização estão disponíveis no site da Prefeitura, patobranco.pr.gov.br barra vacinacal.